E olha gente, dois homens foram presos, um adolescente de 16 anos apreendido por tentativa de homicídio foi hoje de madrugada no Nato Vetorazo, em Rio Preto, viu pessoal? Olha só, segundo as informações da Polícia Militar, os suspeitos se envolveram em uma batida de carro no Jardim Paraíso, zona norte da cidade. O que aconteceu? Eles perseguiram o motorista do outro veículo e começaram depois então uma grande briga, uma discussão muito forte. O trio atropelou a vítima, que teve afundamento de crânio e foi socorrida inconsciente. Segundo o hospital de base, o estado de saúde dele é gravíssimo. O paciente respira com a ajuda de aparelhos. Os suspeitos estão à disposição da justiça.